Olá, boa noite. Vejo os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 7 de março. Mudança na paisagem urbana do centro de Porto Alegre. Implosão levou abaixo neste domingo 20 mil toneladas de concreto do antigo prédio da Secretaria da Segurança Pública do Estado ao lado da rodoviária. Os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no agronegócio do Rio Grande do Sul e uma análise dos desdobramentos do conflito no leste europeu. Os destaques da Agenda Cultural para esta semana. E a programação do ciclo de oficinas artísticas promovida pelo Centro de Desenvolvimento da Expressão da Casa de Cultura Mário Quintana. Uma ação coordenada entre vários órgãos públicos do governo gaúcho, Prefeitura de Porto Alegre e União, na manhã deste domingo, possibilitou a implosão do prédio da antiga Secretaria da Segurança Pública do Estado, que foi destruído por um incêndio em julho do ano passado. Fogo! Foram apenas cerca de sete segundos para que toda a estrutura restante do prédio viesse abaixo. Foi a primeira implosão de um imóvel público na capital gaúcha e a primeira operação desse tipo desde a demolição do edifício das lojas Renner, também destruído por um incêndio em 1976. O sistema de controle de incidentes da Defesa Civil do Estado monitorou cada etapa do processo no caminhão do Departamento de Comando e Controle Integrado. O sucesso da operação foi comemorado com alívio por técnicos e autoridades que acompanharam o trabalho. Não se tinha outra coisa a fazer, tendo em vista o iminente risco que aquela estrutura oferecia a todos nós, especialmente a sociedade porto-alegrense e o Rio Grande, pois a entrada e saída de Porto Alegre é por essa via. Nós trabalhamos com muita tranquilidade porque a gente sabia que a Defesa Civil tinha feito a lição de casa num curto espaço de tempo. A sensação de controle total da operação, de tal forma que a gente chegou agora felizes, comemorando, ainda assim com o pano de fundo da tristeza, mas com o sentimento de missão cumprida. A implosão do prédio deixou mais de 2 mil toneladas de entulhos no local, onde funcionava a antiga sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado. A expectativa é que o trabalho de limpeza seja concluído em até 30 dias. Já o destino do terreno na Rua Voluntários da Pátria ainda não está definido. O próximo passo agora é a remoção das 20 mil toneladas de entulho que gerou a implosão. Nós queremos, até o final do mês de março, definir o que nós iremos fazer com esta área. Três são as hipóteses presentes no momento. A primeira delas, a possibilidade de reconstruirmos a Secretaria de Segurança Pública neste mesmo local. A segunda hipótese, transacionar essa área. Essa é uma área pública que tem um valor considerável. transacionar essa área, permutar por uma área construída, uma nova secretaria, assim como a gente tem feito, por exemplo, com os presídios no nosso Estado. E há ainda uma terceira hipótese, que seria fazer uma permuta dessa área, talvez até por uma área já construída, o que seria muito mais rápido. E mudando de assunto, hoje o conflito entre Rússia e Ucrânia chegou ao 12º dia. E foi marcado pela proposta do governo russo de abrir novos corredores humanitários de cessar fogo na capital ucraniana, Kiev, em outras cidades do país, a fim de permitir a fuga de civis. A ideia desagrada o governo ucraniano. E a gente vai falar mais sobre essa situação e como ela afeta a nossa realidade aqui no sul do Brasil com o professor de Relações Internacionais da Unicinus, o Gabriel Adam. Professor, o dia foi também de uma nova rodada de negociação entre os países. O governo da Rússia fez uma lista de exigências para acabar com a guerra. Ela foi somente divulgada hoje, mas ele já teria então feito essa proposta anteriormente. A gente está chegando perto de um acordo. O que se sabe até o momento sobre essa nova rodada de negociações, e bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde, espectadores. Infelizmente, não creio que estejamos chegando perto de um acordo. Todas as rodadas de negociações até agora não deram em nada. E as duas últimas, o que se negocia efetivamente é apenas a criação de corredores humanitários que sequer depois têm sido respeitados. A lista de exigências da Rússia como reconhecimento da Crimeia como russa, a independência das duas repúblicas do leste e uma promessa na Constituição ucraniana de que ela não entraria na OTAN são demandas que, neste momento, a Ucrânia não atenderá de forma alguma. Então, enquanto a Rússia, da mesma forma, a Ucrânia demanda que a Crimeia volte a ser do seu território, que a Rússia saia do território ucraniano e que tenha liberdade de, eventualmente, no futuro entrar na OTAN. Então, por enquanto, os pontos são completamente reconciliáveis. Então, infelizmente, no futuro próximo, não visualizo a possibilidade de um acordo, a não ser que a situação militar mude muito substancialmente e uma das partes tenha um poder de barganha muito maior nas mãos e possa fazer algumas exigências e que elas sejam cumpridas. Então, um acordo ainda é muito distante, difícil na sua avaliação. E pensando, então, nessa continuidade do conflito, quais as consequências que devem trazer aqui para o Rio Grande do Sul, que tem relações comerciais com os dois países, que depende para insumos agrícolas? O que a gente pode prever, então, de consequências? Acho que as consequências vão ser sentidas no bolso dos consumidores e consumidoras gaúchos e gaúchas em função de produtos que Rússia e Ucrânia plantam e exportam e, sobretudo, na questão dos fertilizantes russos. Já há uma expectativa de que haja uma inflação geral no mundo por causa do fornecimento de petróleo e gás natural por parte da Rússia. E, mais especificamente em relação ao agronegócio, essa quebra no fornecimento de trigo da Rússia e da Ucrânia para a Europa vai fazer com que os derivados desse produto aumentem o preço, o que talvez aumente o preço do trigo no mundo, que afeta nós brasileiros, especificamente nós do Rio Grande do Sul, e a questão dos insumos, que vão ficar mais caros, e isso, numa corrente de escada de preços, vai acabar atingindo o consumidor também. A gente teve uma pequena estabilidade com relação ao sinal do professor Gabriel Adam, que é professor de Relações Internacionais da Unicinus. Acho que já voltou agora, professor, mas o senhor, acho que tinha conseguido concluir. Eu queria perguntar também sobre essa situação de vários cidadãos russos, que eles estão sendo penalizados. Um dos casos mais recentes é o do estilista Valentin Yudashkin, que foi banido da semana de moda em Paris. O senhor acredita que se o conflito continuar a gente vai ver mais cidadãos russos sendo penalizados e até mais sanções à Rússia, às relações dos países com a Rússia? Creio que as sanções vão ser implementadas em cada vez maior extensão em relação à Rússia. Tem que ver qual o limite de sanções que se pode colocar ao país. Já houve o banimento de vários bancos e empresas russas do sistema SWIFT, já houve rodadas de sanções dificultando o fornecimento de materiais e insumos para a Rússia. E, no futuro, seria a sanção máxima, nesse momento, do ponto de vista econômico, que é banir a Rússia do comércio de petróleo e gás natural. Isso atingiria a economia russa em cheio. Então, a tendência é que as sanções econômicas vão evoluindo na medida em que não há a possibilidade de fazer um conflito direto entre Rússia e OTAN. Quanto a essas sanções relacionadas a pessoas, isso é uma inovação do Ocidente nesse conflito. Geralmente, se faziam sanções a pessoas relacionadas à política do país, a elites econômicas, o que nós chamamos de oligarcas. Os procedimentos haviam sido feitos em relação ao Irã, em relação à Síria, em relação à Líbia em tempos passados. Essas sanções direcionadas a atletas, a artistas, a pessoas que são russas, mas sequer às vezes moram no país e têm uma atuação internacional, isso é uma novidade. Eu calculo que talvez isso possa ser um tiro no pé por parte do Ocidente, porque é muito fácil, a partir dessas sanções, o governo Putin venda para o seu país que o grau de injustiça das sanções é tamanho que começa a atingir pessoas que não têm nada a ver com conflito, que nunca se envolveram com política e sequer têm relação com o governo. Hoje mesmo nós tivemos o retorno dos paratletas olímpicos russos, que foram recebidos como heróis, depois de serem banidos da Paralimpíada, de serem muito maltratados na Paralimpíada que ocorreu na China agora. Então, acho que essas sanções talvez estejam passando do limite e isso possa servir de propaganda para o governo russo para regimentar a população, para apoiar o governo no conflito. A gente vai seguir acompanhando, né, professor? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O Gabriel Adam, professor de Relações Internacionais da Unicinos, que falou com a gente aqui sobre esse conflito. Uma boa noite para o senhor e uma boa semana. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana também. E ainda sobre os reflexos do conflito que acontece no leste europeu aqui para o Rio Grande do Sul. Pois para o agronegócio brasileiro, a guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia pode trazer, além do desabastecimento, um custo maior no preço de fertilizantes. Veja na reportagem da TV Cachoeira, que é nossa parceira na região central do Estado. A guerra gera preocupações e incertezas em todo o mundo e, ao mesmo tempo, impacta no agronegócio brasileiro. Nós temos como impacto principal a possível escassez de fornecimento de alguns tipos de fertilizantes que, como insumos para a produção do agronegócio, já mais caros justamente por essa escassez ou interrupção do fornecimento, e já estavam caros antes disso, anteriormente já se encontravam caros, eles certamente se desdobrarão em termos de efeitos sobre a cadeia produtiva do agronegócio, tornando os produtos finais do agronegócio mais caros. A tendência deste efeito é fazer com que haja uma inflação nos produtos do agronegócio que chegará até a mesa do consumidor brasileiro. É um reflexo. Entram na lista soja, milho, trigo, arroz, carnes, ovos e todinhos os derivados. Massas, biscoitos, pães. Acho que da mesa só ficou de fora a toalha. Uma brincadeira, mas com muita verdade, garante o diretor. Porque o Brasil vai sofrer com os impactos da guerra e da estiagem. Então, além da inflação que se avizinha dentro do Brasil, pelo lado das intempéries climáticas, há a questão da inflação que também é provocada, por um lado, pelos fertilizantes, que vão atingir todos os produtos do agronegócio de maneira generalizada. Nesta empresa de Cachoeira do Sul, a gente consegue entender melhor o que estão enfrentando os produtores rurais. Não há adubo para venda. A lista de preços está indisponível desde que a guerra começou. A gente só tinha passado essa situação lá quando houve as Torres Gêmeas, a queda das Torres Gêmeas. Mas não foi um cenário de falta, foi um cenário financeiro. Nunca houve um cenário que nem houve o ano passado, de falta de produto, de condições de entrega difícil. Deu para ter uma base que talvez esse ano vá ser a mesma coisa. Isso também foi gerado por Rússia, por China. Então, eles esquentaram esse mercado e acabou acontecendo isso. O Jean trabalha no ramo de fertilizantes há 22 anos. Compra e transporta produtos para 350 agricultores. Na safra 2020-2021, vendeu 8 mil toneladas. E na última, por conta da falta de fertilizantes, vendeu 6 mil toneladas. E na próxima, total incerteza. A agricultura, ela trabalha com uma instabilidade muito grande. Imaginou se tu tem um produto que tu lança na terra, com um custo altíssimo. Tu sabe quanto é o teu custo, mas tu não consegue planejar ele, porque ele muda. Muda totalmente. E tu não sabe quanto tu vai colher e por quanto você vai vender o produto. Então, é uma incerteza total. A gente tem que aplaudir e venerar muito o agricultor por ser uma pessoa de muita coragem. De largar alguns valores enormes no solo e olhar para o céu e olhar para a expectativa de mercado para poder colher esse fruto e sustentar o nosso Brasil aí no PIB. E a Justiça suspendeu o decreto do governo gaúcho que desobrigava o uso de máscaras em crianças menores de 12 anos. A liminar em caráter de urgência foi concedida neste fim de semana. A ação civil pública movida pela Associação Mães e Pais pela Democracia pediu retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras para todas as crianças a partir dos 3 anos de idade, com base na lei nacional que fez essa previsão. A liminar assinada pela juíza Silvia Muradas Fiore ressaltou que, de acordo com o que já define o STF, a lei das entidades federativas está acima da lei nacional, desde que sejam mais restritivas para o combate à pandemia. Mas no domingo, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu da decisão e afirmou que a desobrigação, publicada em 26 de fevereiro, está amparada na norma federal que autoriza os estados a regular eventual multa pela não utilização do item de proteção. De acordo com o governo estadual, o sistema 3A não prevê punição nos casos de menores de 12 anos, ou seja, a norma para essa faixa etária já se equiparava a uma recomendação e não obrigação. A PGE afirma ainda que o uso permanente de máscaras estaria associado a sintomas como ansiedade, falta de concentração e até abandono escolar. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.185.800 casos confirmados de covid no estado, onde 38.498 pessoas já morreram por causa da doença. Quatro destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se 1.168 novos casos. 29.490 pacientes seguem em acompanhamento com o vírus ativo. Passa de 2.100.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 56,4%. Foi aberta oficialmente hoje, em Não Me Toque, no norte do estado, a edição 2022 da Expo Direto Cotrigial, uma das maiores feiras agropecuárias do país. Depois de ser cancelada em 2021 devido à pandemia, este ano a feira voltou a receber público presencial, mas também manteve o formato híbrido. Ao todo, são 500 expositores das áreas de máquinas e equipamentos agrícolas, produção vegetal, produção animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços voltados ao campo. A expectativa dos organizadores é superar os números de 2020, quando a feira recebeu 256 mil visitantes e movimentou mais de R$ 2,5 bilhões em comercialização. A Expo Direto vai até o dia 11 de março, no Parque de Exposições de Não Me Toque. Um grupo de cerca de 50 estudantes indígenas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ocupou neste domingo um prédio abandonado da Prefeitura da capital. O grupo ocupou o antigo prédio da SMIC, Secretaria da Indústria e Comércio, que funcionava ao lado do túnel da Conceição, no centro de Porto Alegre. A maioria do coletivo é formada por mães, que são indígenas dos povos caingangue, choquilengue e guarani. Eles reivindicam uma moradia para os estudantes indígenas da URGS. Essa luta já vem há algum tempo, desde a primeira turma de ingressante de estudante indígena, já vem sendo pautados em reuniões. Essa demanda, que é um direito nosso, enquanto estudante indígena, ter uma moradia nossa mesmo, para a nossa cultura indígena. Muitas mães hoje que estão estudando e precisam terminar o curso, e a gente vivendo em coletividade, isso facilita muito o estudo das mães. A Guarda Municipal acompanhou a ocupação e o coordenador dos direitos indígenas, imigrantes, refugiados e direitos difusos da Prefeitura de Porto Alegre também esteve no local conversando com o coletivo. Mas nós não recebemos uma reivindicação por esses canais. Eu estou vendo, pela informação que me passaram agora, que essa demanda e esse compromisso é da Universidade Federal dos Grandes do Sul. Mas que, nesse sentido, atinge o município, porque é um prédio do município, embora realmente esteja desculpado. Mas também vocês devem concordar, considerando que tem mais, tem criança. Aqui não tem as condições adequadas para vocês permanecerem aqui. Conforme os estudantes, em 2017, foi enviada uma carta à URGS para que atendessem as reivindicações dos alunos indígenas. A principal era a casa do estudante, para que pudessem permanecer estudando na Universidade. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a agenda cultural para a semana. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 50 minutos e faz 22 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. O temporal que atingiu o estado ontem deixou 190 mil clientes sem energia elétrica. Nas últimas 24 horas, choveu mais da metade da média do mês de março. Houve quedas de árvores e outros objetos nas redes elétricas, além de alagamentos. Conforme o DMAI, o plantão para atender as demandas segue. Nós vamos conferir agora como fica o tempo nesta terça-feira. Na terça-feira, há poucas mudanças no tempo do Rio Grande do Sul. O dia começa com sol entre nuvens em todas as regiões. Porém, durante a tarde, podem ocorrer chuvas isoladas em quase todas as áreas do estado. E essas pancadas podem vir acompanhadas de ventos fortes, raios e até granizo. As temperaturas caem um pouco, mas continua o calor e a sensação de abafamento. As máximas ficam em torno dos 33 graus na região noroeste. Porto Alegre tem um dia de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Em Frederico Westphalen, no norte do estado, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 33. E na campanha em Dom Pedrito, os termômetros oscilam entre 19 e 28 graus. Começa amanhã a programação ELO, ciclo de oficinas artísticas da Casa de Cultura Mário Quintana. As formações são oferecidas pelo Centro de Desenvolvimento da Expressão e quem nos conta mais detalhes é a curadora da programação, a artista Mith Mendonça. Mith, as inscrições são gratuitas, né? Quais são as opções para o público? Bem-vindo aqui ao redação. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, esse projeto, o ciclo de oficinas, tem a intenção de aproximar o público das poéticas de cinco artistas visuais, tendo em vista incentivar as produções artísticas no campo da arte e da tecnologia. Eu, Mith Mendonça, estarei ministrando a oficina O Contorno de Si, autorretrato em tapeçaria. A oficina acontece em dois encontros, um começa amanhã, 8 e 10 de março, das 17h às 19h. A segunda oficina será, então, sobre arte, tecnologias, ferramentas e possibilidades pelos artistas de Tevon da Contora e Joel Grigolo. Acontece dia 12 e dia 19 de março, das 15h às 19h. A terceira oficina é a imagem com o Vizinhança, edição Lambi-Lambi, com o artista Wagner Melo, ensinando a produção de um cartaz coletivo feito artesanalmente. E essa oficina vai acontecer em dois encontros, dia 22 e 24 de março, das 17h às 19h. Encerrando, então, essas atividades, temos a oficina Arte Urbana, técnicas de Estêncio, que será conduzida pelo artista urbano Triafu, que vira trabalhar a prática artística com o Estêncio, referenciando personagens negros. A oficina terá um encontro no dia 2 de abril, das 15h às 19h. E é uma oportunidade de ter, então, contato com os artistas, você citou aí vários artistas, que vão estar também ensinando, para o pessoal que estiver querendo se inscrever, precisa ter um conhecimento prévio, o formato das aulas vai ser presencial, isso é importante reforçar. Isso, as aulas acontecerão de forma presencial, todas as atividades são gratuitas, e as inscrições devem ocorrer pelo Linktree, CDEPoA, que também pode ser acessado pelo Instagram, CDEPoA, no link da Bill. As atividades são limitadas, são 10 vagas, e vai acontecer, então, no CDEP, espaço localizado no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Então, uma super dica aí, né, para o pessoal interessado nas artes visuais, que queira aprender. Você também vai estar ministrando uma das oficinas, né, Mith? A gente reforça, então, o convite, o link para as inscrições, o pessoal viu na tela também, você reforçou. Muito obrigada, viu, Mith Mendonça, curadora da programação ELO, ciclo de oficinas artísticas, que vai acontecer na Casa de Cultura Mário Quintana. Muito obrigada pela entrevista, sucesso aí nas inscrições para você e para todos os professores, e uma ótima semana. Perfeito, igualmente. Tchau, tchau, gente. Se inscrevam. E vamos agora com as dicas da cultura para esta semana. O sarau elétrico recomeça em formato presencial no Ocidente, amanhã, às nove da noite, debatendo o Dia Internacional da Mulher. A canja musical será da cantora Nina Ruge, no bar do bairro do Bom Fim. Para entrar, é preciso comprovar a vacinação completa contra a Covid. Ingressos a 40 reais que podem ser comprados pelo Pix que aparece na sua tela. No Instituto Ling, na quinta-feira, às sete e meia da noite, a pianista Olinda Alessandrini, ao lado de Tiago Ralevics, fala sobre a Semana da Arte Moderna e a influência do evento ocorrido há 100 anos na música erudita no Brasil. É obrigatório o uso de máscara na instituição localizada na Zona Norte da capital. A entrada é gratuita. A cantora Bivolt se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre. O show vai acontecer no Bar Agulha, também na quinta-feira, às nove da noite. O local fica no quarto distrito. Ingressos no site que aparece aqui na tela. Também na quinta-feira, às nove da noite, tem mais uma edição do Ocidente Acústico. 50 tons de preta se apresentam celebrando a Semana da Mulher. No bar do bairro Bonfim, o grupo faz o show Tira o Teu Racismo do Caminho. Informações no site da casa, que aparece na sua tela. Seguindo com a programação da quinta-feira, às 11 da noite, no Bar Opinião, o rapper Black Elin é o protagonista do show do álbum Abaixo de Zero, Hello Hell, uma produção consagrada por público e crítica. Os ingressos adquiridos para as datas anteriores valem para este próximo dia 10. Informações do endereço virtual que aparece no seu vídeo. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza daqui a pouco, às sete da noite, uma live para divulgar a programação da temporada 2022. Para acompanhar, basta entrar no site. A abertura acontece no sábado, dia 12, com o concerto Sinfonia Titã, na Casa da Ospa, às cinco da tarde. Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 40. E a gente tem uma última notícia agora. Devido à falta de energia na subestação Sapucaia, não há sinalização em todo o sistema da Transurb. Estações estão sendo fechadas do mercado até Novo Hamburgo. A Metroplan já foi acionada para ampliar...